Olha o pica, hahaha, olha ele, é sim Ficou de pirraça, fez graça, me bloqueou Pode avisar que hoje eu tô pronto pro caô Pode avisar que hoje eu tô pronto pro caô Idade solteiro não é ruim, olha aí como é que eu tô O pai voltou, o pai voltou Dá pra ser matar gostoso, elas me chamam de amor E se é o bala e se o bacaralho só lança braba O pai voltou, o pai voltou O pai voltou, ó o pica, ó o pica Idade solteiro não é ruim, olha aí como é que eu tô O pai voltou, o pai voltou Dá pra ser matar gostoso, elas me chamam de amor Dá pra ser matar gostoso, elas me chamam de amor O pai voltou, ó o pai voltou O pai voltou, ó o pica, ó o pica O pai voltou, ó o pica, ó o pica Herói, o pai voltou O pai voltou, ó os pica, ó o pica, ó o pica, ó o pica manta Que eu já tô pronto pro caô A idade solteira não é ruim Olha aí como é que eu tô O pai voltou O pai voltou Dá pra ser matado com os dois Elas me chamam de amor Esse é o Vale Silva Caralho, só lança as bravas O pai voltou O pai voltou A obrigada A idade solteira não é ruim Olha aí O pai voltou O pai voltou Dá pra ser matado com os dois Elas me chamam de amor Dá pra ser matado com os dois Elas me chamam de amor O pai voltou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri